Ok, vamos lá! Salve, salve, queridos amigos do canal RUPS, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui com a Monique e com a Fabiane em Ribeirão Preto e porque a Electra Motors chegou até aqui e agora a gente vai bater um pouquinho de um papo assim sobre porque chegou até aqui, o que a Fabiane espera disso, o que a Monique tem para dar de dicas, o que a cidade vai, sei lá, desenrolar com a história dos elétricos, né Fabi? Então, a gente vai bater um papo, acompanha aí. Boa tarde pessoal, quase enfartei a galera aqui do parque, desculpa, sorry. Galera, estamos em Ribeirão Preto, Electra Motors, canal RUPS e a Fabiane aqui de Ribeirão Preto para mostrar para vocês quantas alternativas a gente da Electra Motors está trazendo para Ribeirão, para mobilidade, enfim, para lazer, para ter qualidade de vida nessa cidade que tem um calor imenso, mas que tem um, enfim, um clima maravilhoso para você ter aí uma mobilidade urbana. Bom, e para começar então, queria perguntar aqui para essas duas como que foi que elas se encontraram, como que descobriram, porque a Monique já sabe um pouco da trajetória dos veículos elétricos. Para a Fabiane, ainda é novidade e eu vou pedir para alguma das duas contar, quem começa com isso? Bom, eu vou começar porque eu acho incrível como que os parceiros, os representantes, os revendas, quem quer aí entrar para esse mundo da mobilidade, dos produtos elétricos, aparecem, surgem na Electra. na maioria das vezes como cliente. A Fai, ela tem um parceiro que é nosso cliente e ela ficou apaixonada pelo produto e como ela também é uma empreendedora, entusiasta da causa, aí encaixou, sabe? A gente, assim, eu acho que todos os meus revendas, todos os representantes que a gente tem, a gente tem um carinho especial. Real, viu gente? Eu estou até arrepiada, não sei se dá para gravar. Para gravar. É, eu sou assim, eu sou emoção. É, é, a flor da pele, até demais, mas enfim. É todo, a gente tem um carinho especial, mas a Fai, a gente conseguiu aí ter uma sinergia muito bacana, as ideias batem muito, ela tem o mesmo objetivo que eu, que não é só vender o produto em si, né? É oferecer. Exato, é oferecer para o cliente essa experiência, é que eu acho que todo mundo tem que ter, gente. E isso até abre um pouco para eu perguntar para você, por que você achou que isso casava com o Ribeirão? Essa experiência dos veículos elétricos para a cidade cabe mais? Por quê? O que você acha que tem a ver? É, primeiro, desde a nossa primeira conversa a gente teve uma sinergia imensa, assim, o entusiasmo da Amor também me trouxe, assim, a vontade de querer estar cada vez mais nesse universo. E eu também morei muitos anos fora do Brasil e já via esse universo fora, sempre buscando sustentabilidade, então eu achei que era uma oportunidade de casar essa oportunidade da mobilidade elétrica. Em Ribeirão é uma cidade perfeita, muitas pessoas moram, trabalham, estudam a poucos quilômetros de casa, então fica uma oportunidade muito tranquila para a pessoa se locomover na cidade. Então, todo mundo tem que começar a experimentar. Tudo favorece aqui, o clima favorece, o asfalto favorece. Isso eu ia dizer, muito legal, né, o asfalto, a gente chegou aqui, né, amor, foi aí, a gente foi ficando surpreso porque a cidade é muito arrumadinha, muito bonitinha, o asfalto é muito bom, a gente tem vários parques como esse que a gente está aqui agora gravando, que é um parque muito gostoso, a Monique estava meio desesperada com o calor, eu também, confesso, e aqui bate um ventinho, então tem um clima super agradável para receber essa cultura do veículo elétrico. Aí eu te pergunto, tem alguma coisa já de cultura de veículo elétrico acontecendo em Ribeirão ou não? O Ribeirão está começando, está bem no início e a gente está trazendo, assim, muitas novidades com a Electra, que é a pioneira nesse universo elétrico, então a gente está com a melhor opção que tem no Brasil hoje e a gente está sempre inovando, então pode ter certeza que a gente vai estar sempre com vários produtos que algum vai te beneficiar, que vocês vão gostar. E o legal da Electra, gente, é que assim, como aqui em Ribeirão é uma cidade que tem muito sol, é muito quente, é importante vocês saberem que a gente não vende só produto, a gente também vende uma solução de carregamento e trazer para a cidade uma solução de carregamento solar sustentável é aproveitar o que a cidade já tem, vamos usar o que ela já tem, né? Ela já tem o recurso do calor, do sol, então vamos carregar bateria e vamos andar com uma veículo elétrica. Exato, exato. E diminuir a poluição, enfim, trazer qualidade de vida, porque o elétrico, ele não te dá só o benefício de tempo, de qualidade de vida, ele te dá o benefício de você estar mais próximo da sua família, de você ensinar para o seu filho que dá sim para você ter um produto onde você oferece um futuro sustentável, não só para você, para quem está ali ao seu redor. Para como ir para o meio todo. Exato, exato. E assim, e não é só tirar, e não é só a questão que a gente está falando de poluição, né? Tem uma questão também de poluição sonora. Olha que delícia, meu. Hoje está um dia muito tranquilo, a gente resolveu gravar cedo, né? Num parque. Num parque, por conta do calor, mas enfim, eu estou escutando os passarinhos, sabe? Hoje em dia, com essa loucura de trânsito, é buzina, enfim. Então, desculpa, mas isso abriu para eu falar sobre mais uma coisa que eu acho super interessante. Eu ouvi falar que tem trânsito aqui em Ribeirão, não tem? Assim, em pontos específicos e tal, mas como funciona isso? Você acha que o veículo elétrico, o I mais do que isso, o veículo individual, né? Porque a gente não está falando de transporte coletivo, a gente não está falando de um carro ali, toneladas para levar uma pessoa. Então, como que é isso a questão do trânsito? Exatamente. O trânsito, eu acho que, assim, tem alguns momentos que nós temos trânsito, mas com certeza os veículos elétricos vão estar aí para ajudar. E como eu disse em Ribeirão Preto, grande parte da população vive, trabalha ou estuda muito próximo. Não tem a necessidade do carro. Não tem a necessidade do carro. Para que está andando de carro? É aquela história. Vou pegar um carro enorme para ir buscar pão a dois quilômetros. Com uma pessoa, às vezes, dentro do carro. Sim. Sempre que, assim, olha o espaço que esse carro ocupa, olha o quanto ele agride, não só o meio ambiente, enfim, tudo aquilo que a gente já falou e também, eu acho que o fato hoje, tudo que a gente está passando. Essa questão aí que a gente está passando de se preocupar com aglomeração, que você não está num transporte coletivo, compartilhado. Você está aí no seu transporte individual, aonde você faz o seu carregamento. Eu acho que dá liberdade também, né? Sim, eu acho muito isso. O transporte individual, ele sendo elétrico ou não, ele é muito mais para o momento de hoje. E, claro, quando você está falando de uma cidade quente como aqui, se a pessoa pega uma bicicleta, ela consegue se locomover, mas em dois quarteirões ela tem que trocar de camiseta. Então, aqui o cara vai no aceleradorzinho, vai tranquilo, funciona, né? E esse é o tipo de cultura que nós estamos tentando trazer também para Ribeirão, né? Que as pessoas se conscientizem de que, de repente, também para levar um filho para a escola, se está num raio pequeno, por que não levar de bicicleta ou numa scooter elétrica, né? Então, essa cultura que a gente está tentando trazer aqui para Ribeirão e que eu acho que estamos indo em direção, como na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos. Então, não é só pelo elétrico, mas a gente tem uma qualidade de vida mais sustentável para todos. Sim, sem dúvida. E sabe uma coisa, gente? A gente está aqui batendo papo, mas eu e a Fá, a gente tem que fazer relatório, reuniões, apresentações, uma série de coisas para levar, enfim, um produto ideal para vocês, para ver o que é ideal para a cidade, enquanto o... Gente! Eu vou dar rolê em Ribeirão. Enquanto o Rô, ele vai estar com todos os produtos depois, né? Dando rolê em Ribeirão, conhecendo os melhores pontos, os asfaltos, andando com... Isso eu acho, assim, mancador. Ah, Monique, eu vou te dizer que eu também acho isso muito triste. Eu queria que vocês fossem comigo, mas não dá, é uma pena. Bom, então assim, a gente falou bastante experiência, queria falar um pouquinho agora do negócio, assim. Como que é, né, essa sua sensação dessa entrada no mercado mesmo de veículos elétricos? A Monique é uma pessoa, talvez, a mais aconselhável para você entrar. Só que, ao mesmo tempo, ela é uma marca forte, uma pessoa que tem presença, que sabe se posicionar. A gente teve agora aqui na entrada do parque, dois possíveis clientes, vamos chamar assim, duas pessoas que olharam e se interessaram pelos produtos. A Monique já na hora, não, peraí, vamos trocar o telefone, vi que você também já foi para cima, né? Queria saber um pouquinho disso, como que você se sente em entrar nesse mercado e você, como que você se sente em colocar mais uma pessoa no mercado? Bom, para mim é uma oportunidade imensa, eu acho que a primeira vez que nós nos falamos, eu já comentei, assim, que desde a primeira vez com a Monique, da nossa primeira reunião, eu realmente, não só pelos elétricos entrar nesse universo, mas assim, a gente teve uma sinergia tão boa que eu falei, mo, a gente precisa trabalhar junto. Então, assim, independente, claro, né, o negócio é uma coisa maravilhosa, mas eu acho que faz muita diferença você trabalhar com pessoas que te agregam e que te estimulam. Talvez eu chore, tá? Ainda bem que eu tô de óbvio. Não, já tô deixando o paro de outras pessoas. E a Monique proporcionou isso pra mim, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer e eu tô muito contente e eu quero tornar Ribeirão a cidade modelo em sustentabilidade junto com essa equipe maravilhosa. Não, e o mais legal, gente, é que isso só acontece, aliás, qualquer tipo de parceria só acontece de verdade quando existe uma troca, né? Sim. E não é só que existe uma troca. A Fá, ela é assim, qualquer coisinha que a gente vai fazer é um evento, amor. É um... não, mas é uma empolgação. E o que é isso? É amor, é entrega. Não tem como dar errado. Certo. É isso que eu falo pra todo mundo, não tem como dar errado quando você se entrega, quando você faz com amor, quando você faz com vontade, quando você faz pelos outros também, né? Não só por você, tipo, porque, meu, esse negócio aqui... É um propósito, né? É um propósito. Isso que ela falou de trazer, fazer de Ribeirão uma cidade modelo, a gente tem realmente, gente, esse objetivo de fazer sim de Ribeirão uma cidade modelo e isso ser aplicado em outras cidades. Até porque a Fá, que eu nunca morei fora, mas ela que morou muito tempo fora, ela sabe de como é feita a criação, de ensinar desde pequeno. Esse negócio de eu vou levar meu filho pra escola de bicicleta, pra ele ver que é legal ir de bicicleta. Pra ele ter essa alternativa. E muita gente fala, gente, por que a bicicleta elétrica também? Você tem, claro, a opção de uma bicicleta convencional, até porque se você desligar a bicicleta elétrica, ela se torna... Exato, mas aqui em Ribeirão é muito quente, não dá pra você chegar no seu trabalho pedalando suado. Meu, vai num acelerador manual ou num pedal assistido e volta fazendo um esporte. Claro, a ideia é juntar, não só no lazer, ok, você andar de bicicleta normal, mas a gente tá tentando tornar isso parte da consciência do dia a dia das pessoas, da população. Então é que as pessoas, ao invés de usar um carro, por exemplo, usem um elétrico. E claro, aos finais de semana, o lazer continua praticando esportes e a bicicleta, como a Mô falou, ela pode ser desligada e você pode usá-la também como lazer, então é uma opção dois em um também. Sim. Legal. Bom, pra finalizar da minha pauta e aí depois eu peço comentários finais de vocês, eu queria saber sobre essa questão mesmo ambiental, questão com o meio ambiente, por exemplo, a gente sabe que carros a combustão vão ser proibidos de ser produzidos. Como que você vê esse crescimento desse mercado? Você tá super otimista? Como é que tá isso? Eu estou muito otimista, o elétrico agora, né, Mô? Eu acho que é o futuro. Eu sempre falo, gente, é, exato. Meu, você gostou, você não gostou? Não tem volta. Vai ter que se adaptar. É assim agora, gente, ninguém agora vai pegar e vai falar, ah, agora vamos fazer aí uma moto aquelas que poluem pra cara. Não! A ideia é ser, pô, é isso, sabe? Então assim, tem que apoiar. Se não apoiar, você vai ficar pra trás, sabe? Por que a frase da Electra não é que o elétrico é o futuro? Porque o elétrico é agora, ele é presente. Se você tem dúvida disso, entre em contato com a Electra Motor Ribeirão pra vocês verem quantas opções a gente já tem aqui no Brasil. Mais de 40 opções diferentes pra você ter aí uma mobilidade e pra você ter um lazer maravilhoso com a sua família. Curtir, tem pra todas as idades. Dá pra cada pessoa, a mãe, a avó, a filha, o sobrinho, cada um estar com um produto e se divertir da mesma maneira. Isso é legal, sabe? Unir a família e todo mundo se divertir, né? É isso aí. Legal. Eu, assim, agradeço demais pela atenção de vocês, pelo bate-papo. Muito legal mesmo. Assim, desejo muito sucesso. Eu não tenho dúvida que você tá em ótimas mãos, com ótimos produtos, num lugar que é totalmente, como é que eu posso dizer, vai em direção ao uso dos veículos elétricos. Então, muito sucesso de verdade, porque o resto você já tem. E vou mandar, né? Eu tô louca pra colocar um vento na cara. Os produtos estão tudo ali, gente, estacionados, porque a gente veio de produtos elétricos. O Rô tá com o mono aqui, né? Porque o produto elétrico dele ele põe no bolso, o nosso ainda não. Mas é isso. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Oi, eu acho que a gente já... Nossa, eu tô muito bom. Ai, cuidado. Faleu, né? Esse final, certeza que gravou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.